Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula de arte? Então, peguem o livro de arte na página 110. Na aula passada, nós falamos sobre observando o outro, não foi? Então, vocês observaram o coleguinha ou uma pessoa da família e usaram a sua criatividade e fizeram o seu belo desenho. Só que na aula de hoje, nós vamos para inventando o outro. Além de observar o outro e criar produções embaçadas no que se vê, é possível usar a imaginação para criar seres que não existem. Faz parte de nossa imaginação inventar sereias misteriosas, homens gigantes, sonolentos, dragões invencíveis, reis com pernas de mola, coelho com asas de abelha, canguru com orelhas de elefante e joaninha com pescoço de girafa, por exemplo. Inventar novos seres, além de ser divertido, aumenta a nossa capacidade criativa e torna a imaginação ainda mais rica. Muitos artistas se dedicam à criação de seres imaginários e trabalham suas formas, linhas e cores nas obras em que produzem. Então, aqui vocês estão vendo o desenho de uma sereia com seus amigos peixinhos. Então, aqui está a sereia. O artista espanhol, Joan Miró, gostava muito de criar seres inventados em seus desenhos, suas pinturas e suas esculturas. Miró, trabalhava a construção das formas com linhas bem definidas e cores fortes. Inventava seres com desenhos surpreendentes. Então, observe ao lado os personagens criados pelo artista. Um tem pernas longas e cabeça em formato diferente do que vemos em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. O outro já tem um olho enorme no meio da cabeça. Então, no meio da cabeça dele tem um olho enorme e algo que se parece com uma mão, com cinco dedos. Saindo do alto dessa cabeça, há uma imagem que também não se vê em nosso dia a dia. Então, aqui nós temos as figuras, nós temos aqui a figura das duas pessoas que eu falei agora, na frente do sol. Então, quem criou isso aqui foi Joan Miró, em 1942. Então, Joan Miró, ele foi um escultor, pintor, gravurista e ceramista espanhol. Então, desde pequeno, ele mostrou o gosto pela pintura. Na página 111, nós temos, quer saber mais? Então, Joan Miró usou na obra de arte da página anterior, alguns materiais artísticos diferentes do que estamos acostumados a usar em nossos desenhos. O nanquim é um tipo de tinta preta derivada de um pó escuro, conhecido como pó de sapato. Uma das variedades mais puras de carvão misturados com água. Então, ele usou também um lápis chamado pastel. O pastel, ele é parecido com o giro de cera, mas é usado por artistas profissionais. Diferente do giro de cera, o giro de pastel pode ser apagado e suas cores são bem vibrantes. E não é tão duro como o giro de cera, que você usa para fazer os seus desenhos. Então, aí tem prazer em conhecê-lo. Joan Miró, que é esse que está aqui, ó, é esse o artista, nasceu na cidade de Barcelona, na Espanha, em 1893. O artista se dedicou a experimentar materiais variados, que iam desde a tinta até outros materiais de desenho, como terra, pedaços de papelão, jornais e tecidos. Sua criatividade se manifestava também nas formas utilizadas e nos seres imaginários presentes em sua obra. Miró criava com liberdade e tinha a coragem de fazer da imaginação seu principal material de produção. Então, mais tarde, a gente se encontra para tirar as dúvidas e como tarefa de casa, nós temos a página 113. Até mais e um beijo! Tchau! 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 Tchau!